Os feirantes se juntaram em frente à Câmara Municipal. Precisamos da sexta-feira porque o nosso cliente de atacado, ele foi embora da região. Então nós precisamos, é de suma importância a sexta-feira. O retorno às atividades foi no dia 9 de agosto. Porém, a Prefeitura já tinha permitido a volta para o dia 24 de julho. Mas os feirantes decidiram não montar as bancas em protesto, pois o funcionamento só foi permitido aos sábados e domingos em razão da pandemia. Foram quase cinco meses sem funcionar. Um tempo muito difícil para eles. Padecemos muito, muito, muito. Pessoas ficou deprimida, pessoas fecharam suas portas, acabamento, facção, muitos segmentos venderam máquina. E depois de todo esse tempo, o retorno rendeu até agora? O primeiro final de semana a gente até que vendeu razoável. Só que a gente obedeceu também um escalonamento, que é um ponto sim e ponto não. Sabe, nós já nesse último final de semana que teve agora, a gente já viu uma queda bastante grande para o nosso volume de venda. A volta até aqui foi parcial. Eles querem que os seis mil feirantes da Feira Ripe possam voltar a trabalhar. Isso joga para cima da associação e a associação não tem como resolver se o poder público municipal não intervir.